Me cortaram. Mas eu queria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os amigos aqui presentes nas galerias da Assembleia, os amigos em casa, as internautas, só deixar aqui o repúdio, o repúdio à forma como o DENIT vem trabalhando em Rondônia. Aliás, me parece, senhoras e senhores deputados, que não existe DENIT em Rondônia. E não estou falando, deputado Jesuíno, da BR-364. Também está uma porcaria. Falo da BR-429, que liga o município de Presidente Médici até o município de Costa Marques. Especialmente no trecho que liga Médici ao município de São Miguel, que está acabado. É buraco em cima do outro. Uma vergonha é uma rodovia, deputado Aelso. Uma rodovia com menos de sete, oito anos de uso, está nas condições que se encontra aquela rodovia federal. Me parece que o DENIT existe em Rondônia somente para limpar a lateral de IBR. Deve ser um negócio muito bom, deputado Saulo. Que é o que eu vejo na BR-429. Mas da manutenção necessária, naquela rodovia, eles não fazem. Hoje, infelizmente, o que nós temos acompanhado na BR-429, são veículos com pneu estourado, deputado Adelino, as margens da rodovia, acidentes graves que têm acontecido devido às condições precárias que se encontra naquela rodovia e até óbito, falecimento de pessoas nós já tivemos há um tempo atrás, fruto da incompetência, da inércia do DENIT aqui em Rondônia. Eu não sei de quem é a indicação, não sei quem colocou lá, mas deveria, deveriam, deputado Adelino, Vossa Celeste tem batido muito nisso também, na BR-364, deveriam ter vergonha na cara e fechar o DENIT aqui então. Se for para a forma que está, é melhor que não tenha, porque é um descaso total com as nossas rodovias federais no estado de Rondônia, deputado Cleito. A 429, hoje, teve uma equipe aqui da Assembleia Legislativa, num evento que nós tivemos lá em São Miguel do Guaporé, na última sexta-feira, é uma situação horrível, que vem desde o governo do PT, da Dilma Rousseff, e continua no governo do PMDB, do Michel Temer. É uma sequência de má gestão nas rodovias federais, senhor presidente, que, infelizmente, deputado Adelino, colocam a vida daqueles moradores em situação de risco. E olha, deputada Rosângela, que a 429 tem se transformado num potencial produtor de grãos do estado de Rondônia. O tráfico de veículos aumentou muito, e a rodovia, ela foi projetada para isso. Falavam na época que era para 50 anos para frente, não aguentou 7. O tráfico de veículos aumentou muito, e a rodovia, 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 a rodovia. Obrigado.